A tia que é meu dote, porque eu tô dinheiro de dote Mano, eu não conto com a sorte, é gatinha, cê sabe bem Nós já é a mob, nós tá sempre na melhora Se tiver fumando calor, se tiver fumando prém Patricinha de pouquinho, Kardashian, fuma todo verdinho Borracha, é hoje que ela me dá A praça e a brisa é amanhã Estúdio marofado de algumas coisas que tem no meu slick Mano, como uma bitch pedindo fumar, rachixi Claro sim menina, senta e fuma aqui A brisa vai ser alta, vai parar lá em Paris Ela chega não em casa, eu trago a dona praça Pediu pra encostar, falei cuidando com as balas Que de vez em quando aqui o céu me passa Olhando pra nós, querendo fazer uma graça Mas mano, só relaxa, traga, prende e passa Mano, ela é bocata, toda tatuada Piscina o peitinho, está desfilma na aba Pousando o dry fit, naquele dozinho A tia que é meu dote, porque eu tô dinheiro de dote Mano, eu não conto com a sorte, é gatinha, cê sabe bem Nós já é a mob, nós tá sempre na melhora Se tiver danado caro, se tiver fumando prêm Patricinha, Tivokin, Kardashian, fuma todo verdinho Borracha, é hoje que ela me dá Na praça, e a brisa é amanhã Que passa, e a brisa é amanhã Esses manos que são fakes, nunca colaram comigo Vem a Chaudi me engano, ela gosta do perigo Sabe o nome na minha bota, só no corre infinito Sabe quando não resistem, todo dia eu vivo isso Ela olha no meu olho, sabe que eu exalo grana Uma branca americana, outra latina cubana Tô movendo essa droga com contatos na fronteira Nem o rosto de neve, só a gente cacepera Mas no seu passeio voado, ele sempre vem atrás São as me ligando, mas até eu não quero mais Esses manos que são fakes, sempre ficando pra trás Esses manos que eu colo, você sabe, são reais São reais, esses manos que eu colo Você sabe, você sabe, você sabe, são reais São reais